Como vai você? Está tendo febre, tosse, coriza, cansaço ou algum outro sintoma associado a covid-19? Se quiser tirar dúvidas, ligue para o telecoronavírus 155. Um voluntário da área da saúde lhe dará as orientações necessárias. A ligação é gratuita e lembre-se, você não está só. Legenda por Sônia Ruberti